Olá, tudo bem? Temos um recado importante para o papai, mamãe ou o responsável. Solicitamos que tragam para a escola os livros e os cadernos no dia 27 de agosto, quinta-feira, das 8 às 15 horas. Estaremos atendendo, inclusive, no horário de almoço. Faremos a devolução do material analisado no dia 1º de setembro, terça-feira. Ressaltamos que o cumprimento às datas e horários são importantes. Até a próxima!